Fátima, mentira! O Capitão Américo, é isso! É rapaz, olha, tem mais gente chegando ai, deixa eu despegar aqui Dos incríveis também Tem, tem o Vissor Verde Rapaz, tem muitos poderóis chegando aqui, hein? Olha o Melenco, olha que beleza A lana de Flash É a linda, deixa eu até levar a galera pra fixar o chip e o garçado da sua criança, tá legal? Outra coisa importante, papai Vamos tentar manter o controle das crianças pra não subir